Novo Uno 2023 pode ser um SUV sim. Uno 2023. Icônico carro da Fiat deve voltar como SUV. Produzido no Brasil por 37 anos, o compacto Fiat Uno saiu de linha no final de dezembro, porém tudo indica que ele deve voltar em 2023 na Europa como SUV. Flagras recentes levam a crer que o icônico carro da Fiat está de volta. Não surpreende, é possível que a montadora um SUV urbano muito especial, isso significaria o retorno do Fiat Uno em versão SUV ao mercado. Agora que a marca italiana está se juntando a uma gigante automotiva como a Selantlantis, é natural usar sinergias para construir carros com os menores custos de desenvolvimento possíveis. O SUV alpino baseado no Opel Mocha usa a plataforma CMP. Na verdade, o carro camuflado parece uma unidade de um modelo alemão ligeiramente modificado, mas mantém algumas peças originais, como os faróis e o piloto, bem como a linha de cintura alta. Vale lembrar que a Fiat já tem um 500X baseado no sucesso 500, mas várias marcas já possuem dois SUVs urbanos em sua gama. A Opel também vende Mocha e Crola, e a Hyundai também vende Kona e Bayer. Se o retorno do Fiat Uno for confirmado, significaria que ele se juntaria a uma longa lista de pequenos SUVs com esta arquitetura CMP, na qual o Peugeot 2008 e o DS3 Crossback também estão localizados. Normalmente, também compartilha motores a gasolina de 110 e 130 cv da linha PureTech, além de um turbo diesel alternativo de 130 cv e uma variante elétrica de 136 cv e uma faixa de cerca de 320 km. Como o carro está em fase inicial de desenvolvimento, o Fiat Uno só aparecerá em 2023. De qualquer forma, teremos que esperar um pouco mais para saber se o carro camuflado realmente vai para a Fiat. Do ponto de vista do marketing, é sempre uma boa ideia resgatar um nome mítico da indústria automotiva. Olá não se esqueça de inscrever-se nesse canal é só apertar o botãozinho aqui embaixo. Obrigado por assistir até o próximo carro.